Ô, Jefinho, filma aí, nós, filho. Ah, deixa, deixa. Vai aparecer ali. Não, vai pra cima, vai. Para, porra, de pegar, filho, cara. Mas é que eu tô tentando segurar alguns huecos, cara. Pra que, cara. Eu quero ter um copo para dizer que eu não estou tendo a empurrar. Vai, tu meia, ire, tu tá aí, velho? Ah, caralho! Puta que pariu! Eu acho que ele apagou Ele apagou, ele apagou Meu caralho, cara Não, mas essa pessoa tem um pouco de medo Já se foda inteira Eu estou com a mão suando ele aqui Estou agarrado, né? Estou com uma corda fina ele Mas é um cabiaço Eu não sei como é que funciona Eu acho que a bola Você colhe com toda a força Você passa, velho É pressão de mala Você vai agarrar a pressão Você vai agarrar o motor de mala Desmaiou, pezinho Filha, peça, filha, peça Essas pernas eu moro Nossa, eu também Baixou a pressão A minha também